Teve algum famoso? Ficou famoso na mídia? Teve esse, que não saiu muito na mídia. Suzana Richthoff, a gente fez um apoio. Eu estava no DHPP nessa época. É mesmo? Eu trabalhava na chefia da divisão. Na primeira delegacia, desculpa. Primeira delegacia de homicídios. E a gente foi prestar apoio. Não foi a gente que prendeu, tá? Vou deixar bem claro. Não foi a nossa equipe. Eu trabalhava com parceiro lá. Mas foi uma equipe do DHPP que acabou levantando as informações. Acho que, se não me engano, foi até a equipe da chacina. Isso. Você assistiu o filme dela? Não, cara. Saiu? Estão falando bem desse filme. Bem no sentido assim, claro. Mas agora nós já vamos chamar os caras tudo para explicar. Porque vocês conhecem o perito Salada lá? Perito Salada, cara. Ricardo Salada? Não, não. Não conheço. Ele fez não sei o que no caso dela. Tá ligado? Ele foi perito dessa vez? É, eu acho que foi. Ele vai vir aqui. Do homicídio? Pode ter sido. Você conhece a Thelma também? Thelma conheço. Ela vai vir aqui também. É, a Thelminha também. É, ela... Cara, ela já é patrimônio do DHPP. Ela é... Ela é... Se não me engano, a gente de... Não, a gente não é agente... Ela tira foto lá do... É, fotógrafo... Ou ela é fotógrafa... Fotógrafa criminal, né? Policial. Fotógrafa policial ou ela é papiloscopista. Um dos... Acho que é fotógrafa, é exato. Ela tem umas máquinas, é verdade. É fotógrafo policial. Ela já tem história mesmo, realmente. Acho que nessa época ela estava lá mesmo, nesse caso. Esse dia, cara, foi bem peculiar, porque a nossa equipe estava de folga e eu vi pela televisão que a equipe do DHPP estava na casa deles lá, já fazendo toda aquela parte. Mas ela não falou, caralho, queria chegar na hora para descobrir. Na verdade, assim, cada qual, cada equipe tem o seu trabalho lá, né? Então, tipo assim, não tem aí... A gente não trabalhava nesse sentido. Ah, nós temos que prender porque a gente quer receber os louros. Não. Era uma equipe que já tinha já a incumbência de fazer essa investigação, que era a equipe de chacina. Era presidida pelo... O titular dessa delegacia era o Dr. Ismael, que hoje é o diretor do DEIC. E eu lembro que a equipe, uma das equipes dele que trabalhava com ele é que levantou essas informações dos irmãos Cravinhos. Mas como é que foi no dia? Você ouviu lá, te deu uma pulguinha atrás da orelha e falou, mano, espera aí. Estão falando... Porque a primeira notícia foi que... Não foi que ela tinha matado, né? É porque ela chorou no velório. Ela chorou de derramar lágrimas, rios de lágrimas naquele dia lá do velório dos pais. Pô, foi um crime que chocou acho que o mundo inteiro. Não foi nem só nível nacional. Mas acho que, assim, deu repercussão mundial, né? É um crime que... E como que conseguiram pegar? Que alguém chegou lá e falou assim, peraí, tem alguma coisa estranha. É, então, por isso que eu estou te falando. A equipe que era da investigação lá, da equipe do Dr. Ismael, que era de chacina, eles tinham umas informações de que seria, possivelmente... Eu já estava meio que já na suspeita, né? De ela estar envolvida, de ter outras pessoas envolvidas nesse sentido. Estava meio estranho. Estava muito estranho, na realidade, né? O crime em si, né? A morte dos dois na cama, né? Enfim, com aquela brutalidade toda. Tinha muita coisa estranha. Que não podia ser, por exemplo, um latrocínio. Você chegou a ver a foto dos dois? Eu fui fazer reconstituição lá do crime também. Cheguei, não fiz o local, tá? Não peguei ali o local em si, né? Dos corpos, lá na cama. Mas eu fiz a reconstituição junto com a Suzana e com... É mesmo? É. Caralho. E com o irmão dela, né? E ela? E com os dois, né? Como é que ela é? Fria, completamente fria, né? Fria, né? Eu vi um vídeo dela do Fantástico. Mano, completamente... No YouTube. Mano. Os caras estavam fazendo uma reportagem com ela. Ela e um bloco de gelo assim são... Você chegou a ver? Semelhante isso. Chegou a ver? Que os caras deixaram o microfone ligado e ela não sabia? Na parte da interrogação? Do interrogatório dela? É isso? Não, não, não. O Fantástico tava gravando com ela. Ah, tá. Mas depois? Depois que ela já tinha sido presa? É. Aí deixaram o microfone, só que não avisaram pra ela. Tá gravando. Aí o advogado dela chega assim e fala, ó... Você vai ter que chorar. Você vai ter que chorar. Aí ela, eu não consigo, eu não consigo. E gravando tudo aqui, mano. Teve um episódio... Aí ela, não, não consigo. Nossa. Aí ali eu vi, eu falei, nossa, mano, essa mina é cabulosa. É cabulosa, cara. Ela, na realidade, é arquitetoda da parte do crime, né? Claro que teve a participação dos Cravinhos, né? Que era o Christian e o... Como que era? O Daniel. Daniel e Christian Cravinho, né? Que eram os dois irmãos. Eu só não sei quem que era o namorado dela. Acho que era o Daniel, que era o namorado. E o Christian, o irmão. É, aí nos filmes, tipo, tem duas versões, né? Aí o filme foi baseado no que eles falaram, no... Você sabe como eles caíram, né? Eles pegaram dinheiro lá, que tinha dinheiro na casa, né? Porque eles simularam o latrocínio, né? O roubo seguido de morte. E pegaram dinheiro. Acho que, se não me engano, tinha dólares, alguma coisa assim. E foram comprar uma moto. Foi onde caiu. Eles foram comprar uma moto, aí os caras da loja se ligou, né? Pô, dois feinhos, né? Na época os caras não tinham dinheiro. O outro tudo tatuado. De jeito meio que, né? Meio esquisito. E os caras foram comprar uma moto importada. Acho que na época era uma GSX 1100. Manja? Lembra dessas motos? Sim. Caríssima na época. Aí os caras foram levar no dólar. Que era o dólar que realmente eles tinham levado da casa. Aí os caras levantaram os suspeitos e foram pra cima. Ah, bateu duas vezes na mesa. As vezes os caras já... Ai, caralho. Que burro, né? É. É. Fazer o quê, né? Bom, gente. Crime não compensa, hein, galera? E nesse filme, a versão tem dois filmes. A menina que matou... O menino que matou meus pais. Você já assistiu esse filme? Assistiu os dois. Tem esse episódio da moto, não, né? Não. Não porque o bagulho termina quando eles morrem. Não tem a continuação. Não tem a continuação do depois deles serem presos. Ah, tá. É tipo, como aconteceu o crime? Não como eles foram presos. É. Aí o primeiro filme é ela falando que eles incentivaram a matar ele porque ela falou... Porque ele dava muita droga pra ela, avisou ela, deixou ela alucinada e ele falava, mano, vamos matar eles, que nós vamos ganhar dinheiro, vamos pegar dinheiro deles. E ela, no dia do assassinato, tava muito louca, não queria fazer aquilo. Aí, na versão dela, na versão do cravinho, é ela que incentivou ele. Porque ele chegou lá e falou que o pai dela abusava dela desde pequena. Falou, meu pai me estuba, não sei o quê. Aí ele ficou com ódio, foi lá e matou ela. E matou o pai dela, tá ligado? Eu acho que foi, na realidade, foi uma junção das duas coisas. Mas a cabeça ali foi dela, viu? Foi dela, né? A parte ali da manipulação ali das coisas, enfim, de quem era ali que tinha. Ali, as informações, era tudo ela, né? Na verdade, eles entraram numa situação, no game. É, porque eu acho que foi os dois, caralho. Sim, não. Os dois, é claro, eu não tô falando que eles não têm culpa. Sim. Eu tô falando assim... Não, eu tô falando assim, os dois, em conjunto dos dois, dela e deles. Sim, sim. Mas partiu, acho que no sentido do quê? Ela que levou essas informações para o moleque e foi fazendo a cabeça dos moleques. E você tá entendendo que meu pai é isso, que meu pai é aquilo, que tem dinheiro, que papapai, que papapai, entendeu? E vamos se dar bem, e vamos pra cima. E como vai ser, se vai ser, de que jeito que vai ser. Você tá entendendo? Sim. A cabeça ali, né, tem uma pessoa que realmente pensou nessa situação toda. É, e os caras também não pensam também nisso, né? Porque tem muita gente falando, ah, foi ela, foi ele. Beleza, se fosse o cara... Concorda comigo, se fosse o cara... Por que que matou a mãe dela também? Se o cara estivesse no ódio do pai dela? Então... Matou a mãe dela por quê também? Então, por que que matou a mãe se o pai era o grande culpado? É, é. Você tá entendendo? Tipo, a mata a mulher aí, tá aí do lado mesmo, mata ela também, foda-se. Não tem culpa de nada. Porque tinha que eliminar os dois nesse sentido, porque senão o plano não ia dar certo na cabeça dela, entendeu? Tinha que ter feito o terceiro filme. E não concorda comigo? Não concorda comigo se fosse realmente na cabeça deles, dos dois irmãos lá, dos cravinhos? Eu sumi com o pai dela só. Não, eles nem iam comprar a moto. Sim. Se eles tivessem o mínimo de inteligência e falaram, poxa, tô com o dinheiro aqui, vou comprar a moto, os caras vão se ligar. Tá entendendo?